A líder do governo na Câmara, Aline Mariano, leu em plenário uma nota técnica da Prefeitura do Recife sobre o Portal da Transparência Municipal. Para ela, o projeto de lei que trata da divulgação dos valores gastos com publicidade pelos poderes executivo e legislativo já estaria contemplado no portal. Segundo o documento, Recife foi considerada a capital brasileira mais transparente de acordo com a ONG Contas Abertas. No ano passado, o Portal da Transparência, criado em 2013, recebeu mais de 500 mil visualizações. A líder do governo, Aline Mariano, frisou ainda que a plataforma digital é uma referência na transparência de informações do Executivo. Em 2014, o Recife foi considerado pela ONG Contas Abertas a capital do país mais transparente graças ao Portal Transparência, que alcançou a maior nota entre as capitais brasileiras na avaliação realizada pela ONG, com nota 8,70, enquanto a média das outras capitais ficou em média 4,73. Já em 2015, o Recife foi o único município a alcançar o nível desejado de transparência na avaliação realizada pelo Tribunal de Contas, o TCE. A capital obteve 761,5 pontos, de acordo com o levantamento divulgado pelo TCE, e passou a liderar o ranking. A lista é anunciada mais de uma semana após a Controladoria Geral da União, da nota 10 ao Portal Transparência da Prefeitura do Recife, que no ano passado já havia sido considerado o melhor site do tipo entre as capitais pela ONG Contas Abertas. Ainda em 2016, o Portal Transparência do Recife foi destaque no índice de transparência dos municípios. Pela segunda vez consecutiva, a avaliação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco observou os portais de 184 municípios pernambucanos entre os meses de julho e setembro, classificando em desejável, moderado, insuficiente, crítico e inexistente. E o Recife, como na avaliação de 2015, foi a única cidade, senhores vereadores, a alcançar a classificação desejável, despontando mais uma vez, em primeiro lugar na lista. Assim, o Portal Transparência firma-se como uma referência do poder municipal. Aline Mariano questionou ainda o formato do projeto e disse que a sugestão do vereador deveria ser feita no próprio Portal da Transparência. Na nossa visão, o que precisa ser feito é apenas uma questão de formato, não é? É uma readequação ao que já existe, vereador Anderson. Se é uma readequação, fica aqui a proposta nossa, para que o projeto seja apresentado dentro do instrumento do Portal Transparência. Um portal como esse aqui não é a líder do governo que diz, são dados que eu trouxe aqui para vossas excelências constatarem que este portal é o melhor instrumento do país hoje. Se nós precisamos readequar no formato, se nós precisamos fazer uma readequação no formato, eu faço um apelo ao vereador Ivan, vereador Anderson, para que a gente possa fazer essa readequação. As sugestões, elas são bem-vindas, sim. Se é uma lei e ainda não está clara as especificações que o vereador deseja, vamos readequar, mas vamos fazer no lugar certo, que é dentro do Portal Transparência. Vice-líder do governo, o vereador Anderson Florencio também exaltou o portal e fez alguns questionamentos ao projeto. O formato de se mostrar essa lei me parece ainda muito obscuro. Nós não entendemos como podemos imaginar o valor de uma propaganda institucional, por exemplo, na Rede Globo, na hora da novela, à noite, e uma propaganda de meio-dia. Como é que será esse ajuste? Qual a definição disso? Numa outra emissora, talvez que não tenha essa repercussão tão grande no que se refere ao cunho financeiro. Como você faz a conta de uma propaganda, quando tem lá a produção da propaganda, quando tem a contratação da própria agência, não só é o tempo da televisão ou do jornal que está englobado no valor de uma propaganda. Existe toda uma conjuntura que vem por trás dela, que logicamente culmina depois com a veiculação. Então, como é que se dá essa conta? Qual é o valor real, de fato, que se apresenta? Por isso que os valores dessas propagandas estão compostos, como o próprio vereador Ivan falou, no portal da transparência, através da contratação da agência, que é o conjunto que engloba a propaganda final. Portanto, nós deixamos claro aqui que não há falta de iniciativa nem de transparência da gestão, muito pelo contrário, todos os órgãos fiscalizadores e de controle dão o Recife como a capital número um no nosso país em termos de transparência. O projeto de lei acabou sendo rejeitado em plenário por 17 votos a 11.